. 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 Vamos mudar de time. Alemanha, vamos jogar com a Alemanha. Não, 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 bota o... O que? Bota o Nautico pra ver se você quer jogar. Se você jogar o Nautico, tá bom. Deixa eu ver se eu acho. O Nautico tem que ser no time pequeno aqui, né? O resto do mundo. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E o Michael Lake é um dos mais objetivosos? É? Não é. É, pô? O que eu tô falando? A gente tem duas vitórias, a gente tá top mesmo. Não, pô, essa outra vitória acho que é tua, né? Ou foi minha? Não, é da gente, pô. Ah, não tá achando não, o Eduardo. Não, não. Eu tô mais doido. Mas como servidor? Ah, ele pegou as vitórias, isso mesmo, pô. E os outros caras já desconectaram, né? Que cara. Ah, eu tô curioso, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou olhar não, vou olhar não. O certo era tu olhar isso. O que? Tem alguém conectado? É, assistindo lá. Tá vendo. Opa, encontrou ele. Ai, ai, achou. Acho que achou um time da 4ª divisão da Inglaterra. É o que? 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 Ó, tchau. Não, mano. Não, mano. É. Aston Villa, mano. Uma vitória magnífica para eles no último time-out. Alston Gillard. Oi? Acho que é. O refeio é Viggo Troxvic. Fui mal. Foi eu que apertei aqui. Vernei. Só vernei. É altinho. Estou deixando ele. Estou deixando ele. Boa! Não tem dúvida sobre isso. Boa! Ainda bem achei. Lança de cadera. E entra a cruz. Boa. O pêndice fez muito bem para acelerar isso. Conseguiu fazer uma boa intercessão. Martinez. Michael Leite. Ah não, eu preciso fazer o Michael Leite. Aqui ele. Aqui está o golpe. Exter o bloco. Hahahaha. Vamos lá. O cara joga bem nesse lugar. Esses outros caras. O cara joga bem. O cara joga bem. Vamos lá. Martinez. O que é isso? 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 Um dia eu já com o Nautica não fui. E aí E aí E aí E aí E aí Você não gosta do Ricardo Bernardo? Não sei nem quem é Falta? Falta? Posso bater? Sou eu mesmo Quem bate? Quem bate? Quem é o melhor batedor? O Martinez bate melhor aqui Vai, senta, senta Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamo, vai Marca Albright As depósito, o oposito dá o bairro O oposito pode levar para o bairro E o oposito vem forte E é fora de play Defender um 4-0 era Fabian Del O que foi promissio Mas foi botretido Parado Boa! Bom trabalho, o jogador. Há uma força real nessa peça. Um desafio para o pão. Em Zogbia. Boa! Boa, cara! Boa! 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 Ele ganhou o preço, o gol é guardado, o gol é concedido. Eu não acho que o golfeira nunca pensava que ele ia ter um gol como esse. Eu não acredito que ele não acredita. Não, o golfeira vai ter um esticamento no gestão, porque... Well, onde on earth foi ele? Então, depois do golfeira, nós abençamos o golfeira aqui, 1-0. Nós não vemos isso muito bem. Justo está glindo pasto ele, effortlessly. Pender bloqueou a cruz. Não pode ser para Aston Villa para o nível de nível em este jogo. Ah, o golfeira! O que um golfeira foi! Foi uma bonita cor, mas o final foi morto. Mais um nível de nível. O que ganhou o golfeira? Por que você não coloca o Gideon ainda? Vai, Mauro. Pausa aí, por favor. Aí, vou botar o Gideon. Gideon, mano, é o nome do cara. O Gideon é pior que o Ricardo Bern aqui no jogo, mas... Só para ele, ele é maior que o Ricardo Bern, pelo menos. Não vou botar. Pode botar. Vou, solta! Então, quando você botar? Solta! Acabou o tempo. 2, 1. Boa! Boa! I am a football league. Jame Dipli route. We have decided to change the goalkeepers. And the substitute keeper is coming off. And the score line is 2, 1. He is into the challenge. Martinez Pre-kic given against Aston Villa Just watching the referee Half went for the pocket in the card mas ele só deu ao jogador outra chance, é um sorteio para ele, o jogador. Sim, ele olhou na sua face, sua língua de corpo depois que ele fez o desafio, eu acho que ele pensava que estava indo para o Nolibath. E ele está no chão. O que foi? O meu sobre está me internado com o líder, só no videogame mesmo. Eu concordo. Tava-se nohun. O jogador está feliz, os jogadores estão em posição, a segunda parte está na frente. Eu acho que a cruz está fechada. Devo aí um pouquinho, tá vendo aí já fechado. Tem algum potencial nesse movimento? A posição de voo é realmente boa. É mais como o goleiro que sabemos do que o que vimos na maioria desse jogo. É, ele foi um pouco hesitante, o controle não foi bom, mas tudo voltou para ele então. El Ahmadi. O que é isso aí? É um Zoghbis cross. Acabou na hora. Um ótimo esforço desde lá, mesmo que o goleiro não estava em casa. Há um? Há um? Deve ser de uma forma central, o jogador está quase em uma bola. Tinha um. Tinha um? Tinha um. 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 Vou abrir dois diferentes nesses caras O Náutico é difícil, né? Ficou bem mais real, tá bom Ele vai voltar agora com Aston Villa Boa Pegou Os caras jogaram direitinho, velho, chatinho E ele leva para esse chute É por isso que os jogadores precisam ser fortes Para lidar com chutes com esse poder Aí, motor Ah, é para cruzar, velho Ah, é para cruzar, velho É, ele se dominou, o ele não pegou Ah, meu Deus, a cabeçada É para te dominar, velho Não faz tomo. Ah é? Se quiser alguém faz tomo aí, estamos aí. Aí! 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 Ah! 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 Piquem out a hole, majority pass, majority go. Uuuuh, pooh, pooh! . . Não, 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 não. Ah, mano, eu te vendo. Do outro lado, ai ai, ainda dá. Não, eu não acho. Não, eu não acho. Não. Ah, eu não acho. Um olho no o clock, e o outro no o match, porque só tem um gol, mas é um gol para o bom, cinco minutos mais... É uma chance, e ele está a gol! O jogo está bem no campo... O jogo está bem no campo... Bem, ninguém está no final do campo... Fabián Del... E Teque... Não há muito mais... Foi um jogo fácil... Porque ele conseguiu plotar a parte da bola... Está bem... O jogo está bem no campo... Ele está lá na mesa... O jogo está bem no campo... Tira a vermelha, Alan... É, eu acho que... Não devemos esperar mais isso... Sair em... ... e não devemos levar o jogo para o território... Especialmente! Ele poderia ter feito um pouco de dano para o seu oponente, e parece ser o caso. Aí! Essa é a chance! Ele atrapa um gol! Ele perdeu aqui! E de onde veio isso? Eles têm um gol! Um pouco mais tarde! Cara, isso é cagado! Real resistência por um lado que não se torna a ser batido. Quem sabe, eles podem apenas ir e ganhar agora. O que é isso? O que é isso? 3-3 no seu lado. O que é isso? Aqui eles estão, sentindo a chance de vencer. Meu Deus! O que é isso? Não! Não! O que é isso? O que é isso? O que foi? O que o título está semelte. Isso é verdade. Mas eu acho que ele pode dar um gol. Ele poderia tomar um ponto. Ele seria ótimo, schlero e deixar para o próximo match. Então é passada com o final de você. 3-0. Eu vou deixar vocês com o highlight de match full E até a próxima vez, eu sou o Jeff Stelling Tchau